Antes de começar esse vídeo, quero falar pra vocês assistirem ele inteiro antes de comentar. E desculpem se ficou meio confuso, mas é isso aí, valeu, bom vídeo. Fala aí, galerinha, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui, galera. Um vídeo um pouco diferente aí dos que eu estava acostumado a trazer pra vocês. E hoje eu vou comentar aí a respeito da Breckman, aí o que está acontecendo, o porquê, primeiramente, o porquê que o Edu tá expulsando todo mundo aí. Um pouco sobre o passado, tal, um pouco sobre o presente. E eu vou tentar explicar pra vocês aí da maneira mais clara possível o porquê um ser humano faz uma coisa dessas. Lembrando que eu não vou desmistificar nada, que eu não vou ficar xingando ninguém. Eu vou só dar explicações, os porquês de cada ações aí que o pessoal vem tomando, tá? Então, galera, vamos ser rápido aqui, não vamos ficar enrolando, tá? A primeira coisa aqui que eu tenho separado aqui pra falar pra vocês é o seguinte, também eu acho que não é importante a gente ficar falando sobre codinomes aqui, né? O maior, o do meio, o menor, porque a gente já sabe nesse ponto todos os nomes aí certinhos. Então eu não vou ficar dizendo aí o gordo, o magro, o baixinho, o pereba das quânticas lá. Eu não vou ficar botando nome nenhum aqui, não. Eu vou falar aqui na cara, meio óbvio mesmo, porque todo mundo já sabe, tá? Se eu falar o menor, o maior, vai estar todo mundo sabendo igual. Então, galera, eu vou falar aqui, tá? Não vou xingar ninguém, obviamente. Vou só falar aqui as coisas necessárias, tá? Pra todo mundo saber. Eu improvisei um cenário aí, não sei nem se ficou bom, mas enfim, vamos lá. Começando a falar então aqui, galera, o Edu não tem um passado tão claro assim, tá, galera? Não digo que o passado dele é negro, mas o que que acontece? Você lembra daquela treta com o Ui e ele, mano? Exatamente, tem vídeo do Ui aí explicando, tem vídeo dele explicando aí sobre o que aconteceu. Pode ser que eu esteja mostrando aí alguns trechos pra você também. E, meu, era muito bizarro. Antigamente eu fazia uma série chamada Mine Alcoólico. Quando eu morria no HG, era porque eu jogava HG ainda, eu tinha que beber pinga. Pinga é horrível, certo? E eu ia lá todo final de semana e gravava, gravava, gravava. A única coisa que ele sabia fazer era reclamar dos meus erros. Ele nunca chegou e falou, Ui, obrigado, Ui. Obrigado por estar se esforçando pelo canal. Pra vocês terem noção, eu andava mais de uma hora e meia de ônibus, só pra ir pra casa dele. Eu posava lá, eu não tava, eu não gosto de, tipo, posar fora de casa. Eu ia contra a minha vontade até, sabe? Só por causa do canal, que era meu sonho, sempre foi meu sonho. Beleza, quando eu e ele entrava em cal com nossos amigos, que é o Rezende, o Casal de Nerd. Mas quando a gente entrava em cal, ele simplesmente me esculachava, sabe? Me deixava no chão. Eu não conseguia conversar com uma pessoa normal que ele me tesourava, sabe? E eu até saía da cal, meu, mal. Tipo, nossa, por que ele tá fazendo isso, velho? E já cheguei até a chorar por causa disso. Então, gente, isso não foi uma vez, era toda vez. A gente saía, ele era super estranho comigo. E, meu, não dava mais pra fazer nada com ele, sabe? E isso é muito ruim, sabe? Você ouvir essas coisas de uma pessoa que você gosta, é muito ruim. E o que que realmente aconteceu naquela treta, galera? Naquela treta do Ui e do Edu? Pelo que dá pra se entender, tá? Pelos todos os vídeos aí que a gente vê pesquisando aí em comentário de YouTube, em comentário, em vídeo, o que que aconteceu? Tinha um cara que tinha dificuldades pra fazer os vídeos, ele era esforçado, ele tava dedicado ali, dedicando o seu tempo, ele demorava pra ir até o local pra gravar os vídeos, ele se prejudicava em questão de saúde pra gravar os vídeos, e tinha um outro cara que não era totalmente agradecido pra isso, tá? Esse outro cara que era o Edu só achava defeito, só via que não tava bom, e por aí vai, foi dando até que chegou ao limite, o Ui pegou e caiu fora, falou, ó, vamos dividir o canal aqui, eu não vou mais fazer nada com você aqui, porque assim não dá. E aí o cara vazou, ficou o canal pro Edu, e é mais ou menos essa aí a treta que se tem do passado. E mano, o que que eu posso dizer pra isso? Eu posso dizer que a cabeça daquela pessoa que quer só cada vez fazer com que o outro faça mais, mano, tem indícios daquela pessoa que nunca tá satisfeita com nada e que tem... O que eu quero dizer com isso? Que ela é capaz de fazer qualquer coisa pra ficar melhor, pra ficar melhor. Mano, o passado do Edu, pelo que todo mundo sabe aí na internet, mano, ele nunca foi um cara rico, entendeu? Ele foi de uma família humilde. Mano, quando ele começou a subir, a cabeça dele foi subindo junto. Se ele tem aquele perfil que nunca quer ficar onde ele está, que ele tá sempre querendo subir, mano, ele vai estar sempre querendo subir às custas dos outros, à custa de amigo, à custa de não amigo, à custa de qualquer coisa. Além dessa treta do Wii, já teve a treta com o Rezende também, que os dois brigaram aí, nunca mais se apareceram em vídeo um com o outro. Tem cenas aí dele em vídeo do Rezende, o Edu dentro da casa do Rezende, lá com a mãe do Rezende, com o irmão do Rezende, com todo mundo. E o que que acontece? Eles dois nunca mais se falaram e sumiram um do vídeo do outro. Por quê, mano? Porque aí, com certeza, algum desentendimento aí que prevalecia um dos dois e aí os dois caíram fora aí, brigaram aí, né, pelo que se entende e agora estão separados também. Então, o que que acontece, galera? O Edu não tem um bom passado, é lógico que o cara não vai melhorar isso sozinho, sem nenhuma ajuda, sem saber que ele precisa melhorar aquilo. Pra uma pessoa melhorar o que ela tá fazendo errado, ela realmente precisa querer melhorar, ela precisa mudar suas ações, ela precisa fazer ações. E é esse o problema, mano. Te garanto, tenho... Te dou toda a certeza do mundo que o Edu nunca pensou na cabeça dele aí pra ir em algum psicólogo pra tentar melhorar essa situação. É isso que acontece quando a gente briga, a gente pensa que a gente nunca tá errado e que a gente tá sempre certo e é por isso que a gente não procura ajuda. Não vou culpar ninguém aqui, mas eu vou dizer o seguinte, se você entra no estágio que o Edu entrou, que o Rezende entrou, que todo youtuber grande entrou, que o Portuga, que o Afren entrou, se você entra pra esse estágio aí, tá ganhando aí muita grana, eu digo, tipo, mais de 30 mil reais por mês, até mais que isso, tá? Isso aí eu tô falando baixinho, mano. O Rezende faz 40 mil dólares por mês, tá? Mas aí é outras questões. Quando você entra nesse estágio sem estar com a índole realmente feita, realmente já estabelecida na sua cabeça, você é capaz de fazer muitas coisas que você não faria antes, tá? Se você do nada começa a ganhar poder e dinheiro sobre as pessoas, você não vai conciliar certo na sua cabeça e vai acabar fazendo merda, cara. Se você chegar naquela fase não estando com a cabeça pronta, você vai fazer isso, tá? A culpa foi que ele chegou nesse estágio sem estar com a cabeça preparada, mano. Isso eu vou dizer com toda certeza, tá? Porque ele já teve dois entendimentos e agora tá mandando todo mundo embora da mansão. Mano, tá mandando todo mundo embora, velho. Cara, é que nem o Itzmenoya falou lá, cara. Ele tá... Aí os caras chegam na mansão lá, pegam determinados inscritos, aí ele começa a descer um pouco as deles por causa daqueles caras e aí, mano, manda embora, velho. É simplesmente isso que tá acontecendo. E é, cara, a fama tá fazendo tanta coisa que tá deixando ele com tanto poder, mano. Tipo, cara, olha o que o Rabicó falava lá, mano. Ah, mano, desliga o ar do cara lá e eu vou deixar o meu aqui no zero, mano. Foda-se os outros. Eu que mando na casa e eu que vou fazer isso, entendeu? É... E lembra que na mansão a gente não tinha ar-condicionado na sala. Porque reclamavam que a conta de luz era muito alta. Enquanto tinha um cara atorando o ar-condicionado no quarto dele. Botava zero graus Celsius no quarto dele. Enfim, não cabe a mim isso. Aí não podia ter ar-condicionado na sala. E o ar-condicionado ainda quebrou e fizeram eu ligar pra consertar e falaram que fui eu que quebrei ainda. Uma vez... Quer dizer, uma vez eu subi lá em cima e o menor tinha desligado o meu ar. Falei, que porra é esse, mano? Desligou o meu ar. Calou do caramba. Eu sem camisa, mano. Porra é esse, você desligou o meu ar, tio? Tô pagando conta de luz. Aí eu fui causar com ele, né? Que porra é esse, você subindo e desligando o meu ar? Porque lá em cima só tinha eu. Lá em cima é tudo meu, tá ligado? Aí eu desci, ele falou, tal pessoa mandou desligar lá que a conta de luz tá muito cara. Eu falei, desliga o dele, irmão. Entrei no quarto e desliguei o dele também. Falei, se eu não tenho ar, você não tem ar. Aí depois começaram a falar e inventar moda que era o ar da sala, né? Desligou, só tinha dois ar ligando na mansão de quatro. Aí show, show, show de borra. Dois ar. Depois, mano, começaram a subir lá escondido pra desligar o ar. O Rabicó fica... Eu ia nele, eu ia falar, que porra é essa você desligando o ar, Rabicó? Rabicó, não, não fui eu não, mano. Não sei o quê. Aí sempre... Por isso que eu digo, mano, se você é um cara realmente que já tem maturidade, cara, mano, tá todo mundo pagando a luz. Tá certo, tá regrado, não tem por que tu mandar um cara e desligar o ar do teu amigo, velho. Isso é inadmissível na minha concepção, cara. Isso tá muito errado, mano. Cara, isso é a pior coisa que tem. Um dos pontos, aliás, é falta de maturidade e também, mano, o cara, ele tá esquecendo da amizade. O mercado hoje tá assim. O mercado vai lá, compra a concorrência pra outra empresa não crescer. O mercado é competitivo e ele tá sendo competitivo entre os membros dos amigos dele, entre os... E ele tá sendo competitivo aí entre os membros da casa dele, com os caras que moram com ele, cara. Com os caras que moram com ele. Pô, o mercado faz isso entre empresas, concorrência e os presidentes das empresas vão lá e se dão a mão, cara, se dão um abraço, falam boa sorte, cara. Ele não... Ele tá dando... Ele tá fincando a faca, nas costas dos amigos deles, né? E tá dando foda-se, cara. Isso que eu tô dizendo que é errado, mano. Ele tá trazendo os caras pra lá e tá mandando embora simplesmente porque tão crescendo um pouquinho quanto ele queria tá crescendo, entende? Aí o que que acontece, mano? O... A explicação disso tudo na verdade se dá pela falta de... De conversa, talvez. Falta de regras, falta de cumprimento de coisas. Resumindo tudo como eu falei antes, é maturidade aí na cabeça. Mano, todo mundo daquela casa lá, aliás, os três que são os maiores da casa, né? Que são os que nunca saem, que são os três besties ali, que seria o Afri, o Portuga e o Edu, os três estão ali, mano, eles são os donos da casa, entendeu? Nenhum deles vai sair. É falta de compromisso, é falta de papel, é... Eles, se não fazem uma coisa, eles não estão nem aí, entendeu? É como os adolescentes pensam mesmo, tipo, não vou acordar hoje cedo, foda-se, mano, amanhã eu acordo cedo, foda-se. É a partir dessas coisas pequenas aí que acabam acontecendo essas coisas grandes. É por isso... Essa é a explicação, entendeu? É falta de maturidade aí no papel. Então, galera, essa falta de maturidade aí que já vem acontecendo há algum tempo... Puta que... Essa falta de maturidade aí, galera, que já vem acontecendo há um tempo... Por exemplo, na briga do Wii, do Rezende e agora com o Rabicó, já é uma coisa que se vê na cara, entende? Que a personalidade do Edu é diferente das outras. O Edu, você pode notar o vídeo que você quiser. Assiste um vídeo do Edu e depois assiste um vídeo do Portuga ou do Afren ou de qualquer pessoa que já morou na casa, do Gaba lá, qualquer vídeo. Assiste e percebe como que o Edu age no vídeo, entendeu? No vídeo do outro. O Edu tá pouco se fudendo pro vídeo. O Edu não dá bola pra câmera, não dá bola pra nada quando o outro tá gravando. Ele vive a vida dele normal, ele não tá nem aí, mas é ele que vai lá e pede ajuda pra um, pede ajuda pra outro, pede ajuda pra outro, entendeu? Essa é a personalidade dele. Ele é aquele cara que explora as pessoas. Eu não vou dizer que ele faz isso por maldade, mas sim porque é o perfil dele, entendeu? Ele foi se acostumando a fazer isso e acabou fazendo isso, entendeu? Até que chegou o momento aí de chantagear. Aí, o Rabicó, se você não fizer isso, eu vou te mandar embora, mano. Você que escolhe, você quer ficar aqui comigo, que eu sou poderoso aqui pra ganhar inscritos, ou você quer ir embora. Aí você que escolhe, entendeu? Até que chegou a esse ponto da personalidade dele. Esse é o ponto que eu quero chegar. A explicação de tudo isso tá acontecendo, de uma briga, duas brigas, três brigas estarem acontecendo e não só isso, né? Até porque o irmão de um dos melhores amigos deles aí, que foi o João, estar indo embora pra casa e o Maicon também, né? E é esse o ponto que ele chega, né? A explicação de tudo isso, na verdade, é falta de maturidade e é a fama que subiu na cabeça dele tanto ao ponto de ele chantagear um cara que morou com ele, um cara que, que, mano, era muito amigo dele, que foi considerado amigo dele pelo Rabicó. Tipo, o Rabicó no início considerava ele um amigo, cara, um companheiro, um cara ali pra ele viver junto. Outro ponto que eu quero abordar aqui, galera, é também que a questão do João e do Maicon terem saído da casa, tá, galera? A gente viu aí o Portuga falando aí que o João tá namorando, tá com carro novo, como é que ele pode ter depressão? Mano, a depressão, ela é, na verdade, um distúrbio emocional que você não pode, você não sabe se você tem depressão ou se você não tem. A depressão é uma coisa que te deixa mal, que vai te deixando mal por qualquer coisa, entendeu? Mas não é toda hora. Mano, eu conheço milhares de gente aí, mentira, não vou dizer que eu conheço milhares de pessoas, mas eu conheço no mínimo uns quatro exemplos aí. O cara é muito rico, o cara tem empresa, o cara tem muita grana, tem namorada, tem mulher, tem filho e tá fudido na depressão, cara. O Portuga falando o argumento que o cara tem um carro foda ali, uma Mercedes azul e uma namorada, o cara, como é que o cara pode ter depressão? Mano, isso é o pior argumento que eu pude escutar, que eu pude ler, aliás, na minha vida, cara. Isso não é argumento, cara, a depressão é um distúrbio que acontece inesperadamente. Você começa, mano, só porque ele grava ali mostrando o carro dele e a namorada dele, você acha que é isso? Você acha mesmo que o cara não tá com depressão? Cara, ele, a depressão acontece em momentos transacionais, como, por exemplo, acontece enquanto você tá tomando banho, enquanto você vai dormir, você começa a pensar, aí você começa a chorar do nada, cara. Essa é a depressão, a depressão acontece aqui, ali, 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 e você nem sabe que você tem depressão, cara. É os outros te dando um diagnóstico que vão dizer, ó, você tá com depressão, cara, você tá demonstrando tais aspectos, cara. Mano, o Portuga falando aquilo foi a maior bobagem que ele já disse, entendeu? Falando aquilo lá de que, como que ele pode ter depressão? O Michael tem um Camaro, grande merda, cara. Isso não tem nada a ver, cara. Ele pode ter muita, muita mesmo depressão e forte. E não interessa se ele tem namorada, se ele tem filho, se ele tem um carro, se ele tem uma casa, entendeu? Foi o pior argumento que eu já vi, tá? Só queria deixar bem claro. Então agora, pra finalizar, galera, eu sei que esse vídeo pode ter ficado um pouco confuso, tá? As minhas opiniões são essas, tá? O que, na verdade, ocasionou tudo foi falta de maturidade e a fama subir na cabeça quando a maturidade não estava preparada e aí ocasionou tudo, né? Foi tipo uma bola de neve, uma escada assim, né? Caiu pro primeiro degrau, depois só continuou caindo, foi tipo uma escadinha e é mais ou menos isso tudo que aconteceu. Queria deixar aí, meu muito obrigado pra você que assistiu, pra você que entendeu, eu não tô dizendo que ninguém aqui tá errado, tá? Eu só tô mostrando os lados da história, eu tô dizendo aí que eu achei o argumento do Portuga muito ruim, muito ruim mesmo, tá? Não tô xingando ele nem nada, não tenho nada contra o Portuga, só digo que o argumento que ele usou foi um argumento bem bosta mesmo, tá? E acredito que assim, galera, cada um é responsável pelas ações que toma, eu digo que, às vezes, quando você toma mais do que uma ação errada, você vai dando impacto na vida das pessoas, esses impactos que não deviam existir, entendeu? Tipo, eu não gostaria de ser responsável pelas coisas que o Edu é, mas, enfim, cada um é dono da sua vida, a vida que segue. É isso aí, então, galera, se você gostou desse vídeo, já vai deixar o seu like, se inscreve aqui no meu canal, vai ter outros vlogs, vai ter vídeos de cobrir, vai ter vídeos de outros jogos, é isso aí, eu já vou indo, valeu, falou e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho